Esse adorador já amanhece agora alto Esse adorador já tem que ir lá esperando Esse adorador Corre forte, amigo em todo o tempo Corre forte, amigo em todo o tempo Esse adorador já tem que ir lá esperando Corre forte, amigo em todo o tempo Corre forte, amigo em todo o tempo Santo, 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 Santo Que é salmos